Oi minhas amoras, vim trazer nesse vídeo aqui o passo a passo da aplicação do cabelo da minha mãe Ela tem 4 meses que não faz aplicação nesse cabelo, realmente, eu demoro um pouco pra fazer esse cabelo dela, né? Porque ela mora um pouco longe Pra quem não sabe, esse cabelo aqui era um cabelo que usava eneto E tem 2 anos que ela optou por usar a fioterapia E eu faço aplicação no cabelo dela E hoje eu vim mostrar esse passo a passo completinho e esclarecer algumas dúvidas Primeiro eu vou tá lavando o cabelo dela com shampoo purificante Que é o shampoo desenvolvido pra poder fazer a fioterapia Ele é um shampoo anti-resíduo que vai tirar toda a sujeira do cabelo Lovo de 2 a 3 vezes, enxago bem Agora eu venho com secador e seco boa parte dos fios Mais pra seco do que pra molhado Pra quando você tá fazendo aí a aplicação da fioterapia Não sugar muito o produto e não gastar demais Gente, como eu tô fazendo após 4 meses Eu tô passando na raiz e esticando para o comprimento Mas o ideal é que você só faça retoque de raiz Pra não ficar enchendo os produtos as pontas do seu cabelo Geralmente quando ela vai no salão fazer o retoque de raiz Eles costumam cobrar em média de 200 a 250 reais Lembrando que a fioterapia no site oficial Ela custa 234 reais e rende de 7 a 8 aplicações, tá bom? Então você aí pode fazer na sua casa Pedir para uma amiga Tá fazendo a aplicação que não tem mistério É bem simples E após certificar que tá todo o cabelo com produto É só você colocar uma toquinha e aguardar de 40 a 1 hora Dependendo da estrutura do seu cabelo Eu vou tirar o excesso do produto Eu não tiro tudo, só tiro o excesso E agora com o secador eu venho puxando Gente, eu prefiro puxar com o secador bem Pra poder finalizar com a prancha Prancha de 10 a 15 vezes Mechas bem finas, tá bom? E eu uso a Lise Xtreme Mas você tem que usar aí uma prancha de titânio Pra poder tá fazendo a aplicação corretamente do produto E esse foi o resultado da aplicação da fioterapia No cabelo da minha mãe Gostaram? Deixei o link aqui na descrição do site oficial No final eu sempre corto as pontinhas do cabelo dela Coisa que ela não gosta Lembrando que a fioterapia custa 234 reais no site oficial Preço mais abaixo do que isso é golpe Cuidado